Vejam essa história. A professora universitária Adriana de Abreu desejou nas redes sociais a morte dos filhos de famílias ricas. Ela leciona no Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Abra aspas. Se morresse bastante filhos de ricos, aí sim nivelaríamos de forma mais humana, escreveu a educadora em um fórum de discussões no Facebook na quarta-feira, dia 10. O comentário veio em resposta à publicação de uma jornalista que criticava a demora da volta às aulas no estado da Bahia. A profissional de comunicação também mencionara a pressão de sindicatos, cujo objetivo é manter suspensas as aulas presenciais. Abra aspas mais uma vez. Eu queria mesmo que abrisse escola para os filhos de rico e que os pais sem noção se livrassem, estou reproduzindo aqui da forma como foi escrita, com todos os erros de português, queria que os pais se livrassem da chateação que os filhos causam. E se morresse bastante filho de rico, aí sim nivelaríamos de forma mais humana. Que morram então, acrescentou Adriana, que apagou o comentário posteriormente. Na rede social dela, a foto de perfil tinha um filtro de professor antifascista, comumente usado por docentes alinhados à esquerda. Na UESB, abreu da aulas de literatura de autoria feminina na literatura brasileira moderna e contemporânea, com o viés da crítica feminista. Em suas linhas de pesquisa está discurso, cultura e crítica feminista. Levantamento do jornal Gazeta do Povo mostrou que a professora recebeu, entre 2014 e 2017, 53,6 mil reais em bolsas de pesquisa científica pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A iniciativa é custeada com o dinheiro dos pagadores de impostos. Depois da repercussão, Adriana publicou uma nota na qual garante que sua fala foi tirada do contexto. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou no Twitter que entrou com uma representação no Ministério Público do Estado da Bahia contra Adriana. É inadmissível que uma docente pessoa encarregada de ensinar esteja desejando, esteja dando aula, escreveu o parlamentar na rede social. Eu não acreditava essa história, Vitor. Uma professora, se já seria grave o suficiente qualquer pessoa falar isso, qualquer pessoa desejar a morte de alguém, pobres, ricos, brancos, negros, homens, mulheres, gays, que sejam, imagina uma professora, uma professora que deveria, eu falo isso de uma maneira até muito confortável, porque eu sou filha de professores numa época onde os professores eram respeitados como o segundo pai, a segunda mãe. Mas esse respeito era um respeito de mão dupla, era um respeito também dos professores com os alunos em relação à própria autoridade, à própria maneira de se portar dentro de classe, no sentido de você criar não apenas bons alunos academicamente, mas cidadãos ali compactuados com a verdade e principalmente com o respeito. E isso que a gente vê aí é inacreditável e a gente tem que expor, infelizmente a gente tem que expor essas pessoas. O engraçado e o irônico, se não fosse trágico, é que logo depois que essas pessoas são expostas, o que volta é, não, minha frase foi tirada de contexto. Como é que se tira de contexto que todos eles morram? Isso não tem como ser tirado de contexto, está lá. É como o nosso STF que vai entrar em sessão para julgar se a Constituição é constitucional, sendo que a frase usada é vedada. Bom, vedada é vedada, está escrito lá, não tem como tirar de contexto. A mesma coisa acontece com esse tipo de gente. Então tem que expor, os pais têm que ficar muito ligados, porque esse tipo de militante, infelizmente nossas escolas estão cheias, a gente tira o chapéu e aplaude de pé o trabalho árduo de professores responsáveis, não militantes, mas infelizmente hoje o sindicato dos professores no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, infelizmente eles estão infestados de militantes que além de não apenas colocar em pauta e sempre enaltecer a carreira e o caminho acadêmico, mostra absurda total, essa total falta de respeito, não apenas com quem está em sala de aula, mas com todas as famílias que têm que ler um absurdo desse. Eu espero que ela seja punida de alguma forma e que seja exemplo para outros professores não atravessarem essa fronteira dessa militância absurdamente ignorante.